É hoje, é hoje que eu vou roubar muita moto nessa estrada Eu vou botar esses pau de lenha aqui E vou esperar os trouxas vim de moto aqui nessa estrada Hoje eu vou enricar Eu vou ficar bem aqui escondidinho esperando os trouxas vim Hoje eu vou lucrar uns 25 mil Fala meu Deus do céu E esse monte de pau de lenha aqui no meio dessa estrada Eu vou ter que tirar pra eu passar pelo fural que eu tinha moto Ah pronto, hoje eu vou enricar A primeira motona foi uma doana Ai meu Deus do céu Hoje eu vou ganhar muito dinheiro Fala meu Deus do céu No meio da estrada a gente vê cada coisa Como é que foda, eu tenho que tirar isso agora do meio Hoje eu vou enricar a outra motona do ano Ai meu Deus do céu Hoje eu vou ganhar muito dinheiro Fala meu Deus do céu, deixa de pó aqui Minha Nossa Senhora Aparecida tem que descer pra tirar essas carniças Ah pronto, furou está bom Três motona do ano Ai meu Deus do céu, foi muito fácil Amanhã eu venho de novo Eu vou enricar nessa estrada E ai meu Deus do céu Pra te levar E ai meu Deus assessments E ai meu Deus do céu Ami ela